Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Games Fundo, hoje trazendo pra vocês Mais um vídeo de Genshin Impact, analisando A conta dos inscritos, hoje na conta Rank 56, fechal, que só acho que é assim que se fala Então tem aqui aí a Mikuela Rosário Zongli, time em comum Isso aqui, hein, lembrando se você quiser ser analisado É só mandar sua conta no Facebook, tá na descrição Manda lá e espera a sua vez, esquece de Deixar o like, se inscrever, ativar o seu link, é vídeo todo dia Vamos ver os recursos Eita, Arpa, Urgulho Selechal e Atal Selechal Cast safado Beleza, agora vamos ver os personagens Vamos lá, começando pela Eula 1800 de ataque, taxa de dano crítico bom Recarga baixa, Arma tá usando Passa, aqui tá usando Full Físico Flor tem taxa de dano crítico e ataque Perfeito, pena, taxa de dano crítico Relógio, dano crítico, copo Dano crítico e ataque, e o último tem Taxa e ataque, Constelação não tem O talento 9, não 10, 9 e 10, beleza E Amico, e Amico não, Rosário Rosário, 1700 de ataque, level 80 Taxa boa, dano crítico baixo, recarga boa Arma tá usando Favones Aqui tá usando Gladiador e Ritual Isso é Gladiador e Ritual Deixa eu botar Ritual e Cry, mas tudo bem Taxa de dano crítico e ataque, perfeito Pena, taxa de dano crítico e ataque, perfeito Relógio, taxa, copo Dano crítico e ataque, e o último tem Dano crítico Constelação C6 E aqui 11, 10 e 3 Amico, 1800 de ataque, taxa boa Dano crítico bom, recarga baixa Arma Sinfonia Eletro e Ladiador Flor tem taxa de dano crítico Pena tem taxa de dano crítico Relógio tem taxa de dano crítico Copo, taxa de dano crítico E o último tem taxa Constelação não tem O talento 10, 10 e 1 Esse eu gosto da Amico, hein Zongli, 42k de vidro, 1300 de ataque Taxa de dano crítico bom Recarga baixa, Zongli, buchizão Paimon Full Mililite Taxa de dano crítico e ataque, perfeito E vida, né Pena tem ataque, dano crítico e vida A Brabo, aqui tem taxa de dano crítico Copo tem taxa de dano crítico E o último está usando taxa Que tem dano crítico e vida Constelação não tem O talento 9, 10 e 2 Muito bem Ayaka, 2300 de ataque Taxa boa, dano crítico bom Recarga baixa Arma está usando Inazuma Aqui está usando Gladiador e Cryo Flor tem taxa de dano crítico e ataque, perfeito Pena Taxa de dano crítico e ataque, perfeito Relógio Taxa de dano crítico Copo Dano crítico E aqui tem dano crítico Constelação não tem O talento 10, 8 e 10 Beleza Vamos ver aqui a Raiden 1600 de ataque Taxa ali no razoável Dano crítico baixa Recarga boa Arma está usando Fisgada Aqui está usando Selo Flor tem taxa de dano crítico Pena tem taxa ok Relógio taxa Copo tem taxa de dano crítico E o último tem dano crítico e tem ataque e taxa Constelação não tem O talento 10, 8 e 4 Shieldão 2300 de ataque Taxa boa Dano crítico bom Recarga baixa Arma está usando Arpa Aqui está usando Gladiador Não é Reminiscência e Gladiador Flor tem taxa de dano crítico e ataque, perfeito Caralho mano Ele só tem Flor Pica Todas as flores dele tem taxa de dano crítico e ataque Caralho maluco Pena Taxa de dano crítico e relógio Taxa de dano crítico e copo Taxa e o último tem taxa Muito bem Constelação não tem O talento 8, 8 e 4 Por enquanto a conta está boa De look 1800 de ataque Taxa baixa Dano crítico bom Recarga baixa Arma está usando protótipo Aqui está usando luxo e proficiência Hum Aqui tem dano crítico Pena dano crítico e ataque Relógio taxa de dano crítico Copo tem taxa de dano crítico E o último tem taxa Constelação C2 E o talento 8, 8 e 8 Ok Kiking 1100 de ataque Taxa ali baixa Dano crítico bom Recarga boa Arma está usando rugida Aqui está usando Nenhum set Está usando uns sets aqui Aleatórios Taxa dano crítico e ataque Perfeito Pena Taxa dano crítico e relógio Taxa parado Copo Tem dano crítico e ataque E o último tem taxa Pomada Pô Copo de Pyra aqui É brincadeira Cadê o copo de eletro Constelação C1 E o talento 4, 4 e 4 Menet 32k de vida Taxa boa Dano crítico e baixa Recarga boa Leva TT1 Arma Favonius Aqui está usando ritual Recarga Taxa dano crítico Pena Tem taxa recarga e ataque Relógio dano crítico e taxa Copo Taxa dano crítico e ataque Perfeito E o último tem taxa Ataque e recarga Constelação C2 E o talento 10, 3 e 1 Beleza Diona 29k de vida Só recarga boa Arco sacrifício Está usando o que? Selo E mililit Flor tem vida Ataque e taxa Pena tem taxa e recarga Relógio tem taxa e ataque Copo Tem ataque e recarga E o último tem ataque Muito bem Constelação C4 E o talento 9, 7 e 1 Ficha aqui 1200 de ataque Taxa boa Dano crítico e baixa Recarga boa Arma está usando Favonius Aqui está usando Mililit Flor tem taxa e dano crítico Pena tem taxa e dano crítico e ataque Perfeito Relógio dano crítico Copo Dano crítico e ataque E o último dano crítico e ataque Constelação C4 E o talento 6, 11 e 1 É... Chiquinho 1500 de ataque Taxa boa Dano crítico e baixa Recarga boa Pô Chiquinho está parecido com o meu Arma está usando sacrifício Artefato full ritual Pô, mas full ritual, mano Tá ritual E Hydro Selo Flor tem taxa e dano crítico e ataque Perfeito Pena Taxa e dano crítico e ataque Perfeito Relógio Taxa e dano crítico Copo Taxa e dano crítico E o último taxa Mano, ritual é muito bom no substatus Constelação C6 E o talento 13, 11 e 1 É... Xingling 1100 de ataque Taxa boa Dano crítico bom Recarga boa Essa Xingling está boa, hein Passe Aqui bruxo ritual Flor tem taxa e dano crítico Pena tem dano crítico e ataque Relógio tem dano crítico Taxa e dano crítico e recarga E o último taxa e ataque e recarga Constelação C6 E o talento 13, 9 e 2 Xongas 210 de ataque Taxa boa Dano crítico e baixa Recarga boa Arma está usando orgulho celestial Artefato aqui está usando gladiador e ritual Flor tem taxa e dano crítico e ataque Perfeito Penta Olha lá De novo Taxa e dano crítico e ataque Taxa e dano crítico e ataque De novo na flor Pena Taxa e dano crítico e ataque Olha só, cara Relógio Dano crítico Copo Tem taxa e ataque Coroa Aqui dano crítico Beleza Constelação C4 E o talento 11, 6 e 4 Beidou Taxa razoável Dano crítico e baixa Recarga boa Arma está usando favones Aqui está usando só recarga Flor tem taxa e dano crítico Pena Não, taxa e ataque Taxa e ataque Pena Dano crítico Relógio Dano crítico Copo Taxa E o último aqui tem dano crítico e recarga Constelação C5 E o talento 9, 9 e 1 Nguang Parado Aí é C5 Crime Caia 1300 de ataque Taxa boa Dano crítico e baixa Recarga boa Arma está usando espada de sacrifício Cry ritual Flor tem dano crítico e ataque Pena Taxa e dano crítico Relógio Tem taxa Copo Tem taxa e dano crítico E o último tem dano crítico Constelação Não tem o talento 2, 2 e 2 Vamos ver a Bárbara Bárbara aqui parada C1 Viajante parada C6 Noelle parada C1 Lissa parada C0 Deixa eu ver aqui A sucrose Paz Leve 40 Parada Sara aqui C2 parada Eloy parada É... Caralho Saiu aqui parada C2 E um fez C6 C1 A1 B C0 E reisou aqui Agora vamos ver o quanto T5 que ele tem O que ele vai fazer pra melhorar 1, 2, 3, 4 Não, pera aí 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 9... Não, 9 não Ahn... 9... É 9, né? 9 e T5 ele tem Pra uma conta que eu acho que poderia Tá mais Mas a conta não tá ruim Tá não A conta não tá ruim Melhorar aqui o dano crítico na Rosária É... Aqui na... Na Raider melhorar a taxa de dano crítico É... Ficha aqui melhorar No dano crítico Chiquinha Chiquinha não A Xingling melhorar na... Na Xingling não tá boa A Beidou vão buildar ela Botar a taxa de dano crítico legal Se o Kroos vão buildar a Lafonia Porque você não tem vent Nem kazurra E ok Eu vou deixar esse time mesmo Vocês falam pra eu variar o time Mas esse time aqui é bem comum, tá? Esse time que eu tô... Que tá aqui na comp Na comp dele É bem comum Pelo menos eu nunca vi, né? Então quando eu chegar lá no boss Eu volto Voltamos, galera E vamos ver como tá isso aqui, hein? Podia botar até o Bennett aqui, né? Mas aí tem ressonância de cry aqui Que ajuda bastante Vamos lá, vamos lá Pimba, pimba, pimba Pimba Pimba, pimba Vamos lá, vamos lá Vamos lá, pimba Tomara que aguente, né? Que esses onglicks não estão aqui não, hein? Vamos ver Pô, não crita, mano Aí é brabo Não critou Toma pedrada Blue Alice Pode tacar, hein? Vamos ver o quanto tá aí, amigo Pum 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 Eita, nós Rosário, ó Dá ali Dá ali Então eu vou ficando por aqui, galera Comenta o que vocês acharam A conta tá muito boa, tá? Pra uma conta casta é uma conta boa Porém tem poucos T5, tá? Mas tem muito personagem ali bem buildado Alguns ali nem tanto Mas é só ajustar Então eu vou ficando por aqui É isso aí, até o próximo vídeo Valeu! Tchau Tchau Tchau